Bem, a primeira vez que eu ouvi falar sobre as monjas, eu era adolescente na época, jovem, né, tinha 16 anos, ainda sou, né, jovem? E foi no dia em que os freios procuraram minha mãe, né, porque eles souberam que ela era uma das pessoas aqui da comunidade que tinha um terreno espaçoso, né, que era o suficiente para, um espaço suficiente para construir o mosteiro. Aí eles foram até minha casa, por intermédio de uma amiga dela, que era bem próxima aos freios, e eles foram conversar com ela, né, a possibilidade de ser nesse terreno, a construção do mosteiro. Naquele tempo, sinceramente, eu nunca tinha escutado falar em monjas, né? Assim, no momento eu não imaginei muita coisa, não, né? Até porque eu não tinha conhecimento como era, assim, a vida delas, né, como elas viviam. Eu não tinha, assim, pouco conhecimento, só sabia mesmo que elas, que eram as monjas, né, que vinham de outro país para cá. E fiquei surpresa, né, de tão longe, né, como era que a minha mãe tinha sido escolhida, né? Bem, hoje as monjas, elas representam muita coisa na minha vida, na minha família, porque, assim, posso dizer que são pessoas como se fizessem, elas, como se fizessem não, elas fazem parte da nossa família, são membros da nossa família. Hoje são pessoas que a gente pode contar em momentos de dificuldades, quando a gente está precisando de um conselho, de uma palavra amiga, de oração, sempre elas estão presentes na nossa vida, tanto nos momentos felizes, como também naqueles momentos tristes, né, desagradáveis, que de repente a gente passa por essas coisas, e elas sempre estão ali do nosso lado, e eu posso dizer que elas são um porto seguro na nossa vida. Nós percebemos, né, que as pessoas da comunidade hoje estão mais presentes na igreja, né? Estão procurando mais a Deus, devido à presença do mosteiro aqui na nossa comunidade. Então, tem aproximado mais as pessoas de Deus. Principalmente, o relato que eu posso dizer é da minha família, da minha mãe, né? Tem assim, a minha mãe se aproximou muito de Deus, devido ao mosteiro, e ela, assim, se dedica muito a ser ao máximo, né, a estar sempre presente na igreja, estar ajudando as irmãs, e é até uma distração pra ela, porque ela vivia muito presa dentro de casa, né, vivia mais só em função de cuidar do meu irmão, tudo ela dava desculpa que não podia ir à igreja, porque não podia deixar ele sozinho, porque ele é especial, necessita de cuidados, né, E a presença tem, assim, facilitado muito essa questão, né, da vida religiosa dela. Ela deixa tudo lá e vem, ela até mesmo fala que se não fosse meu irmão hoje, ela estaria morando aqui com as irmãs. Acho que era um desejo dela. As pessoas da cidade tiveram uma aproximação muito grande, as irmãs. Eu até percebo que, ultimamente, as pessoas da cidade têm mais proximidade com elas do que as próprias pessoas da comunidade. Eles sempre estão presentes aqui, em encontros, sempre estão ajudando elas. No máximo, no que podem fazer, eles fazem. Então, eu percebo, assim, uma amizade, um elo de amizade muito forte, não só da comunidade, como também das pessoas da cidade vizinha, né, de Guaraciaba. Eu só tenho a agradecer, né, muitos falam que elas devem à mãe. Algumas pessoas costumam usar esse termo, né, que as irmãs devem à mãe por ter cedido esse espaço. E eu já não vejo assim, eu vejo que foi um presente de Deus, Deus que nos presenteou. Ter trago elas pra cá, porque mudou, assim, bastante a nossa vida. Então, foi um presente de Deus que só tem trago coisas boas pra nossa família. E a gente se sente assim tão bem, tá perto delas, né, de conversar, de... Um abraço é o suficiente. A gente se sente protegida, amada. E é isso que elas representam, amor, fé, doação. Então, eu posso dizer que eu ganhei um presente, né, eu não tenho nada a pedir. E simplesmente agradecer a Deus as orações que elas fazem por a nossa família, que eu sei que sempre nós estamos presentes nas orações delas. Então, só agradecer a Deus todos os dias.